Podemos dizer que Paulo compreende que desafios e pressões em nossa vida espiritual podem cumprir dois objetivos e eles são opostos. Então, por favor, pense sobre isso devocionalmente diante do teu Senhor. Desafios que são diários na nossa jornada com o Senhor e pressões que são diárias se somos discípulos fiéis ao Senhor. Desafios e pressões podem resultar de duas maneiras em nossas vidas. Primeiro, em maturidade, porque vida cristã cresce em meio a desafios e em meio a pressões. Um servo do Senhor do século passado escreveu um bonito artigo chamado O Poder da Pressão, onde ele vai compartilhar um pouco da sua visão sobre como o cristão cresce debaixo de pressão. Assim como o grafite barato, opaco, se torna um diamante, quando submetido a tempo, temperatura e pressão, por então um período longo. Aquele grafitezinho que não significa nada, feito de carbono puro, assim como o diamante é carbono puro, mas a diferença de um grafite e de um diamante é evidente, o grafite é opaco, fraco, barato, o diamante é precioso, é cristalino e tem uma propriedade que o grafite não tem em particular, ele tem a propriedade de fazer a refração da luz. Se nós queremos conhecer como a luz é bonita, a glória da luz, nós podemos conhecê-la através do diamante. Porque quando a luz entra nele, ela se refratará em sete cores, coisa que no grafite é impossível. Então o que o Senhor está fazendo em nossas vidas e na vida das suas assembleias? Ele está trabalhando com desafios e pressões, para que nós deixemos de ser grafite e passemos a ser diamante. Porque o livro santo, a palavra de Deus, termina no apocalipse assim, A cidade santa, a nova Jerusalém, tem a glória de Deus, diamante. Quando o Senhor Jesus é visto no trono, no capítulo 4 do apocalipse, é dito, Ele tem a aparência de jaspe cristalina. É a mesma ideia, o diamante. Então, queridos irmãos, desafios e pressões objetivam maturidade. Se nós os compreendemos e os vivemos aos pés do nosso Senhor. Agora então, qual é o lado oposto dos desafios e pressões? Eles podem nos conduzir à estagnação espiritual. Então, eu gostaria muito que você ponderasse isso aos pés do Senhor, em meditação e oração. Como tem sido com relação a você? Como você tem encarado desafios e pressões? Tem resultado em maturidade? Ou tem resultado em estagnação? Toda a verdade de Deus, que Ele nos comunica em particular, em meio aos desafios e pressões, desafios e pressões abrem os nossos ouvidos, espiritualmente falando. Mas, preste atenção, toda a verdade espiritual que o Senhor nos comunica em meio a desafios e pressões, e essa verdade espiritual recebida, não é respondida, ela induz ou conduz à estagnação. Então, irmãos amados, esse é um princípio espiritual. Você acha importantes os princípios espirituais? Deveria achar, porque eles não são como regras que têm exceção. Eles são como leis invioláveis, espiritualmente falando. Isso é princípio espiritual. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia buscando princípios espirituais. E aqui está um princípio espiritual. Verdade espiritual recebida, mas não respondida, gera estagnação e mais. Perda progressiva da capacidade espiritual. Então, vamos pensar um pouquinho juntos nessa frase. Perda progressiva da capacidade espiritual. Tem uma doença pulmonar que se chama, causada por muitos fatores, se chama fibrose pulmonar. Mais ou menos como a doença do, a cirrose hepática. Mais ou menos. Os alvéolos, eles vão se endurecendo, então o pulmão vai perdendo a capacidade de respirar. E a pessoa vai se sentindo fraca, tonta, sem oxigenação e eventualmente leva a morte. Fibrose pulmonar. Pois é esse o resultado de receber a verdade de Deus e não responder a ela. Fibrose espiritual. Porque verdade recebida e não respondida gera estagnação e uma crescente perda da capacidade espiritual. De receber mais, mais e mais. Irmãos, isso ainda é um instrumento protetivo de Deus. Porque os irmãos, imagina se nós recebêssemos luz, mais luz, mais luz, mais luz, mais luz, mais luz. E avançando em luz e não respondêssemos a nada dessa luz. Sabe como isso se chamaria aqui na nossa experiência cristã? Quase que um inferno. Porque nós seríamos visionários, idealistas. Mas não teríamos um centímetro de jornada espiritual real. Ou do que Paulo chama de experiência espiritual. Poderíamos dizer assim na linguagem dele. Então, graças a Deus, ele trata-se conosco. Ele aguarda que a verdade espiritual recebida seja respondida. Irmãos, ele é tão paciente. Ele é tão longânimo. Mas sabe o que nós temos que encarar quando nós falamos isso? É que ele será longânimo até a sua vinda. Nunca abandonará a sua longanimidade. Mas essa não é a questão. A questão é o quanto nós conseguiremos avançar. Diante desse Deus tão longânimo. Que fala, refala e refala e refala conosco. E usa tantas circunstâncias para nos ensinar a mesma lição. Não é? Instrumentos diferentes. A Bíblia. O Espírito Santo falando direto a unção que nos ensina sobre todas as coisas. Ímpios. Circunstâncias. Ele usa todas as coisas. Quão bom e sábio é o nosso querido Senhor. Agora, quanto nós temos respondido a Ele? Então, é uma questão para ponderarmos diante do Senhor. Como Paulo disse para Timóteo. Medita estas coisas. E nelas seja diligente. Para que o teu progresso. Progresso. A todo seja manifesto. O Espírito Santo.